Vamos começar. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Agradecer muito a presença do Fran, que está fazendo um trabalho incrível. Ele vai apresentar. Eu conheci o Fran o ano passado, apresentado pelo professor Marcelo Menossi, pelo Mano, que trouxe ele ao laboratório e foi bater o santo na hora. Desde então, a gente tem sempre mantido contato. O Fran veio para o lançamento do Brevo ano passado. Fomos fazendo uma amizade que eu acho sensacional. Aprendo muito com ele, com a forma que ele trabalha. E aí ele acabou conhecendo o Lucas Parreira e o Lucas Miranda, que eu estou vendo aqui já os dois. E a coisa avançou e é muito bom, Fran, porque aqui a gente mostra uma situação que não é. A gente vê sempre. Capital de risco, ventre isso, ventre aquilo, blá, 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 do cacete. E vai para lá e vem para cá e o tempo passa. E reunião disso e reunião daquilo e não acontece muita coisa. E aqui eu vi, em pouquíssimo tempo, acontecer. Com a sorte que eu tenho de acompanhar os meninos, o Lucas Parreira e o Lucas Miranda, desde o início do projeto e o avanço deles, durante o doutorado, CTBE, quer dizer, os caras que realmente saíram de um emprego fixo, firme, onde eles estavam super bem para empreender e você identificou e você vai falar, eu não vou adiantar isso aí, passou por um processo que não é pequeno, mas é extremamente eficiente. E ainda ganhamos aí de brinde uma CEO da empresa. Você vai falar, mas não quero adiantar. Mas queria também, para mencionar o seguinte, está aqui assistindo a gente também, o Jorge Lepkisson, no Senai Cimatec. E o Senai Cimatec também tem feito um trabalho muito importante na identificação de novas startups, muitas coisas. Eu acho que valeria a pena vocês, né? Eu vou passar seu contato para o Jorge Lepkisson. Você vai ter o contato no final. Eu acho que valeria a pena essa interação, até mesmo você apresentar isso aqui para o pessoal do Senai Cimatec. Meu amigo Fran, agora é com você. Muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui. Bom, Gonçalo, muitíssimo obrigado pelo convite, pelas palavras, e também como... Bem-vindo a todos e obrigado por estarem aí. Eu agradeço ao Gonçalo também, ao Menossi, porque foi ele e é através dessas pessoas que a gente consegue fazer o nosso trabalho, sim? Eu vou lhes fazer uma apresentação do que a Gridex faz, mais ou menos o modelo, e o que a gente faz, mas eu sou o Fran Salvatelli, sou da Gridex, Ponential Gridex, como é conhecido, e a gente é uma company builder, que investe, ajuda os cientistas a empreenderem em base às suas linhas de pesquisa em diferentes áreas de biotecnologia, sim? Então, eu vou contar um pouquinho do porquê que a gente vê isso como uma oportunidade, o que a gente vê, o que está acontecendo no mundo, quais são as diferentes formas de empreender, e também qual que é o nosso processo que a gente vem desenvolvendo desde 2017 para fazer acontecer, sim, assim como os dois Lucas e não sei se a Larissa está por aí, mas como aconteceu nesse caso prático e depois... Acho que até é bom eles falarem, porque nada melhor do que falarem desde a pessoa que vive isso no dia a dia. Mas vou contar um pouquinho disso, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me interromper, podem me perguntar, e a ideia é que isso possa ser um disparador de perguntas e que conheçam um pouco o que a gente faz. Então, eu vou compartilhar aqui. Está certo, certo? Perfeito, Fran, está perfeito. Então, como eu falei, da Grídex, e obrigado ao pessoal de Bioenergia, e principalmente ao Gonçalo, por esse convite. Bom, assim, isso é uma introdução rápida, não para ser muito longo nisso. Todo mundo já sabe das necessidades que temos como planeta, como sociedade, em termos de segurança climática ou crise climática, em termos sociais, em termos de acesso à medicina. E aqui tem uma variável que é o tempo, que cada vez está ficando mais apertado, cada vez não estamos reagindo em tempo e forma, como poderia ser esperado, como é desejado. Isso vai ter certas implicâncias, diferentes para alguns países e outros, mas é um problema global. Um pouco o que a ONU tenta fazer nos objetivos de desenvolvimento sustentável é justamente alinhar diferentes ações para contrapor essa crise climática e melhorar a desigualdade, diminuir a pobreza, o acesso à saúde, educação e demais. Isso por o lado da demanda. Depois, quando a gente vê o que vem acontecendo na ciência, e aí vocês são muito mais espertos que eu nisso aqui, você teve avanços nos últimos 15, 20, 30 anos na ciência que foram enormes e que mudam a condição da ciência. É o caso da sequenciação, que faz 20 anos atrás custava 100 milhões de dólares, hoje você pode fazer uma sequenciação por menos de mil e parece que vamos chegar a menos de 100 no curto prazo. Também o desenvolvimento de ferramentas de edição gênica, como o CRISPR, por exemplo, que o que antes era unicamente podiam poucas empresas fazer no mundo e grandes centros, hoje vocês têm o CRISPR espalhado pelo mundo inteiro, podendo fazer edições de uma maneira assertiva e econômica. e também em outras áreas do conhecimento, como a digitalização, capacidade computacional, microfluídica, ótica, digamos, sem biosensores. Nos últimos 20 anos tivemos uma revolução ali que permite que hoje, com conhecimento, logicamente, mas praticamente qualquer laboratório no mundo pode fazer ciência de excelente qualidade, sim, e estar na fronteira do conhecimento. Logicamente, com muito conhecimento por trás para saber como usar essas ferramentas de forma efetiva. E é isso que a gente vê como um momento em que há uma tremenda demanda por parte do nosso planeta, da nossa sociedade, demandas que precisam chegar ao mercado rapidamente, ser parte da sociedade, do dia a dia da sociedade, e, por outro lado, a ciência que vem acumulando conhecimento há muito, muito tempo, e provavelmente tem a grande parte das respostas que a gente precisa para essa demanda, só que tem um gap entre o que acontece na ciência e o que acontece no mercado, sim. No mundo, esses são os investimentos em biologia sintética por parte de venture capital ou capital empreendedor, sim, que tem algumas características que depois eu vou mencionar, mas no mundo, se vocês veem, nos últimos 10, 15 anos, veem como vem aumentando esse investimento em biologia sintética, sim. Depois de 2021, porque 2021 está puxado pela pandemia, depois baixou, mas sempre por em cima do 2020. Então, você vê uma tendência que no mundo os investimentos em ciência vão aumentando, sim. Quando você vai para a América Latina, a gente tem mais ou menos 200 mil pesquisadores de ciências da vida, tem muito talento científico e empreendedor, na região temos cinco prêmios Nobel em ciência, temos a maior biodiversidade do mundo, temos estrutura, temos muita coisa boa, mas isso não se traduz em produtos ou serviços que atinjam a sociedade. De fato, tem um estudo da Uilinka, acho que foi, que fala que menos de 2% da produção científica do Brasil acaba num pedido de patente. Isso não significa que está capturando valor, que é um pedido de patente que pode ficar aí na universidade e nunca passar daí. Então, não necessariamente uma patente chega à sociedade. Aí, quando você vê um pouco como, quais são as possibilidades, desde alguém que está estudando biologia, biotecnologia ou alguma ciência da vida, geralmente os caminhos mais frequentes são ou a academia ou o setor privado, onde faz ciência de diferente maneira, vocês conhecem melhor que eu, e um pouco o que vem surgindo de alguns anos para cá são os empreendimentos de base científica. Então, são empreendimentos, são pessoas que decidem empreender, montar a sua empresa, e dentro desse empreender, há diferentes caminhos também. Então, você pode, e é uma decisão de cada um, do que projeta para si, como projeto de vida para cada um de vocês, mas as formas são de formar uma pequena e média empresa, ou você empreender nesse mundo de venture capital ou capital empreendedor, que tem uma dinâmica bastante diferente, e isso um pouco, esses gráficos um pouco, o que reflete é o que se espera de uma e de outra. Não é sempre assim, sempre tem exceções, mas, quando, aí PIME está em espanhol, mas é uma PME, ou seja, uma pequena ou média empresa, o que você espera do crescimento dessa empresa é um crescimento lineal. Geralmente, essas empresas são fundeadas, ou seja, tem um funding, ou de amigos, ou familiares, começam com um laboratório, começam com um primeiro produto, que saem no mercado, que isso permite ter algumas vendas, e com esse dinheiro que estão gerando, vão fazendo outros desenvolvimentos. Aí, geralmente, o risco econômico recai sempre sobre os fundadores, ou seja, você, o financiamento surge de um banco, ou de grants, na maior parte, mas teria surgido de um banco, onde você coloca sua pessoa nesse projeto, e o que se espera é que esse crescimento seja dessa maneira, seja um crescimento lineal. Do outro lado, vocês veem as startups no mundo de venture capital, ou de capital empreendedor, onde a linha vermelha é o que se espera que aconteça. Então, e onde está a Grídex? Aí, na flechinha preta, onde que a gente entra? A gente entra naquele momento onde é uma linha de pesquisa no laboratório, não precisa ter patente, não precisa ter pedido de patente, não precisa ter... a gente pode até investir numa ideia, sempre e quando o conhecimento sustente essa ideia e seja inovadora e tudo mais, que depois eu vou entrar um pouquinho nisso, mas o que se espera de uma startup nesse caminho de capital empreendedor é que não tenha vendas e mais quando a gente pensa em biotecnologia, em biotecnologia é particularmente importante falar isso, não se espera que tenha nenhum produto no mercado em menos de três a cinco anos, sim? O que acontece nesses primeiros três a cinco anos é um desenvolvimento científico, da proposta científica, da robustez do que eu vou oferecer, mas sempre com interação com mercados, potenciais clientes e demais, que isso permite com que você desenha um produto, serviço, acorde ao mercado, sim? O que se procura nesse tipo de empreendimentos é que você financia os diferentes passos do desenvolvimento com diferentes rodadas de capital, e para isso tem um tipo de investidor que agora eu vou entrar que tem certas características. Esses dois caminhos para empreender tem um monte de significados diferentes a nível pessoal, individual, profissional. A dinâmica é totalmente diferente quem vai investir numa provavelmente não investe na outra e vice-versa, sim? Então, são caminhos diferentes, totalmente válidos os dois, sim? Porque os dois tipos de empresas geram emprego, geram produto, chegam de alguma maneira à sociedade, mas o que se espera das startups em capital empreendedor é que consigam fazer um modelo de negócios que atinja muitíssimas pessoas em um tempo relativamente curto de tempo, sim? E aqui, por que que a gente acha ou no capital empreendedor ou venture capital uma ferramenta para financiar a ciência? Porque você de um lado no desenvolvimento científico, você precisa de tempo, ninguém pesquisa, ou seja, uma coisa não é uma descoberta de um dia para outro, a gente sabe disso, então você precisa de tempo e normalmente os fundos que investem em capital empreendedor são fundos há 10 anos ou mais, sim? 10 mais 2, então quem investe hoje pode esperar 10 anos para sair dessa posição, ou seja, tem um tempo em que essa empresa vai ir crescendo e o fundo primeiro que entrou vai ter 10 anos para sair, então é uma relação de longo prazo. A gente sabe que desenvolvimentos científicos são de alto risco e mais onde a gente entra que é no laboratório, são linhas de pesquisa que podem não ter um mínimo produto viável, digamos, não pode, então isso é um altíssimo risco, mas que a gente por outro lado tem dentro dos fundos de capital empreendedor os investidores que aceitam esse risco, que toleram esse risco e que em definitiva talvez até procuram esse risco, porque no risco também está a possibilidade de que o prêmio de arriscar muito seja ganhar muito e é um pouco o jogo do esse venture capital ou capital empreendedor onde você por um lado arrisca, mas por outro lado se isso der certo você tem muito potencial de ganhar dinheiro nesse investimento, sim? Em definitiva o capital empreendedor venture capital do fundo é um fundo de investimento, sim? Então as pessoas colocam dinheiro aí, colocam as pessoas, as empresas e mais, colocam dinheiro com a expectativa de um retorno sobre esse capital. E aí você tem isso aqui não é filantropia, ou seja, não é um grano, se espera, os investidores esperam que cada um dos seus investimentos seja da melhor maneira possível, que cresça o maior possível em tempo dentro do fundo para que gerem retorno para aqueles investidores, sim? Por outro lado, os desenvolvimentos científicos também são escalonados, vocês vão falando, ok, vamos fazendo hipóteses, corrobora, ou não, faz outra hipótese, vai, isso, o que que faz? vai tirando risco daquela primeira proposta, daquela primeira ideia, sim? Então, você vai validando que a sua ideia, o seu conhecimento, as suas hipóteses vão se confirmando e, à medida que você faz isso, você pode fazer novas rodadas de investimento, isto é, então, você provou de A a B e aí você fala, agora preciso mais dinheiro para aprovar de B a B e aí sim vai e você faz rodadas de investimento nas quais você dilui a sua propriedade da empresa para que outros investidores entrem e coloquem dinheiro na empresa para você fazer esse desenvolvimento necessário. E o que tem o venture capital que é super importante é dinheiro, a ciência quando é uma ciência de fronteira precisa de dinheiro e o venture capital tem dinheiro, tem fundos dispostos a assumir esse risco no longo prazo, sim? Fazer rodadas de investimento acreditando no seu projeto, sim? Acreditando não no projeto, mas na equipe principalmente, na pessoa porque é isso que vai dar a maior probabilidade de uma empresa de funcionar. Então, quando você pensa em gerar empresas de impacto global, de base científica em biotecnologia, a gente pensava, ok, como eu faço isso? Como eu faço? Como a gente pode fazer? Selecionando equipes científicas empreendedoras, ou seja, são científicos ou cientistas de formação que querem, de alguma maneira, chegar ao mercado, ver o seu conhecimento aplicado ao mercado, não precisa ter ideia como fazer isso, sim? Mas, sim, a intenção, pô, eu quero ver chegar isso aqui, sim? é o único que a gente procura. Por outro lado, a gente traz, também seleciona empreendedores e empreendedoras de negócios, ou seja, pessoas que têm um perfil mais de negócios, comercial e tal, e que querem empreender, que querem impactar o mundo, que estão dispostos a dedicar a vida a isso, e não necessariamente eles conhecem projetos científicos, nem às vezes sabem avaliar projetos científicos para poder se juntar a eles e empreender junto, sim? E, por último, o capital empreendedor, quem vai financiar essas equipes científicas junto com empreendedores e negócios para gerar essas empresas? E é isso que a Gridex faz. Então, a gente junta essas coisas, a gente capta investidores para o nosso fundo, Gridex, depois sai buscar ciência, saímos buscar ciência em todas as universidades de América Latina, de México para baixo, a gente está buscando projetos científicos nas diferentes áreas da biotecnologia e também captando ou selecionando empreendedores de negócios que nos permitam, juntando essas três coisas, formar empresas de base científica em diferentes áreas da biotecnologia. Sim? Para isto, a gente, desde 2017, ou seja, que a Gridex começou a ser pensada em 2013, 2017 fez o primeiro investimento e todo esse processo que eu vou mostrar agora é o resultado de prova e erro, imaginação, prova e erro, um pouco o mesmo que vocês fazem para o descobrimento, é isso aqui. Fran, Fran, você podia contar um pouco dos primeiros, dos fundadores, de qual foi a motivação, qual é a origem deles? Eu acho que seria muito legal. bom, o Matias, que é o fundador da Gridex, ele tinha empreendido, tinha sua empresa de tecnologia, software, ele estudou administração, tecnologia, hardware, mas na parte de computação, ele vendeu a sua participação e viu que no mundo começou a estudar o que tinha por aí, o que estava acontecendo no mundo para investir e viu que no mundo se mexia bastante no hemisfério norte, né, nesse investir em ciência. E aí ele foi até algumas universidades para ele fazer, para ser o empreendedor de negócios e ajudar a projetos científicos a acontecer, a sair do laboratório. E aí ele viu que o que tinha estava, não tinha como investir nisso, estava muito mais estruturado, as empresas, as poucas empresas que tinham não estavam, então ele falou, e ele começou a pensar e a buscar uma ferramenta para poder estruturar isso e fazer de uma maneira escalável e sustentável no tempo, porque o que acontecia é que podia acontecer, mas sempre estava pensado muito mais da lógica da pequena e média empresa no curto prazo e ir crescendo organicamente do que crescer isso rapidamente. Então, e aí ele achou, tem um venture studio que chama, que é uma forma de venture capital onde você faz parte desse processo. Então, quando você quer investir, se você quisesse investir hoje em empresa, seria muito difícil, hoje, há anos atrás, era muito difícil. Então, o que decidiu a Gris é ir para trás. Vamos ajudar os cientistas a desenhar a empresa dentro desse caminho de venture capital, para que tenha maiores probabilidades de receber investimento, de crescer no tempo e de essa solução chegar na sociedade. E aí, o venture capital tem algumas características importantes e não é diferente de um lugar ou outro. Os fundos têm diferentes teses de investimento, mas, em definitiva, eles sempre olham muito a equipe, primeiro. Quem é a equipe fundadora? Porque, em definitiva, é a equipe que vai conseguir lidar com as diferentes dificuldades que vão se apresentar com certeza no tempo. Logicamente, a tecnologia e quanto o tamanho da oportunidade que essa tecnologia poderia capturar. Porque, de acordo ao tamanho, vai ser o retorno. Você vai arriscar, mas a probabilidade é baixa de sucesso, mas a probabilidade de retorno tem que ser muito alta para compensar esse risco que você está assumindo. Então, nos fundos, tem um livrinho, não sei se tem livrinho, mas tem umas boas práticas, digamos, que é mais ou menos comum a todos. E, quando você foge um pouco desse livrinho, além de todo o risco que você tem como desenvolvimento científico e tudo mais, você agrega o risco de não chegar na praia, morrer nadando. No mundo de Venture Capital, são diferentes formas de empreender. Mas, em definitiva, o que o Matias acabou fazendo é desenhando uma forma de potenciar de uma maneira escalável, de uma maneira que você consiga fazer muitas empresas e ajudá-las a chegar e a se desenvolver no mercado desse Venture Capital. Então, como você pensa a empresa para correr atrás desses investidores ou que esses investidores que têm uma forma específica de pensar os investimentos vão correr atrás de vocês? Como você fazer atrativa a sua empresa para que diferentes fundos de investimento tenham interesse em você? E aí, o Matias se juntou com o Federico e a Maria. A Maria é a cientista. A gente, dentro da nossa equipe, tem cientistas e tem empreendedores para também ter esses diferentes olhares. A gente também tem uma pessoa que está olhando constantemente as equipes, é uma coach que está constantemente inteirando com as equipes para entender qual a melhor forma como essa equipe se encaixa, qual a dinâmica das equipes interna nossa e das startups que estão se formando. Então, tem diferentes aspectos que a gente vai cuidando dessas empresas, mas que também fazemos nós para dentro da igreja. Então, essa foi a história inicial da Gridix, alguém acreditou, colocou dinheiro, começaram os primeiros investimentos em 2017 e desde lá a gente vem aprimorando o nosso processo de company building ou de metamorfose que a gente chama, para transformar esses projetos científicos, essas equipes científicas e seus projetos numa empresa dentro dessa trilha de venture capital. E aí você tem esses, a gente divide mais ou menos o nosso processo em três partes, então você tem o Explore, que é o que a gente está iniciando agora para o ano que vem, que é visitar as universidades, visitar os centros de pesquisa, conhecer professores, doutorando, doutorando, linhas de pesquisa e entender o potencial que essa pesquisa tem. O que a gente procura na ciência é, primeiro, tem que ter um conhecimento muito profundo da área a qual essa equipe esteja dedicada, que tenha, e que esse conhecimento, essa tecnologia, essa linha, tenha potencialmente, que potencialmente possa vir a resolver um problema global, não local, por mais grande que seja, a gente aponta a problemas globais, isso varia de um fundo para outro, no nosso caso, a gente procura tecnologias que potencialmente venham a resolver algum problema global de alguma indústria, com, logicamente, biotecnologia, usando a biotecnologia, bioprocesso, tem que envolver algum bioprocesso. Que essa tecnologia, essa equipe, tenha uma abordagem original quando comparada com o que tem no mundo, sim? Então, você hoje, sei lá, crise climática, alimentação, proteínas alternativas, você tem uma, você tem soluções, sim? sendo desenvolvidas. Ok, o que é que você, com a sua equipe, vai agregar a isso? Por que você vai ser mais competitivo que alguém que está em Stanford, em MIT? Porque a gente vai concorrer a nível global, tem que se correr contra os melhores do mundo. Então, não importa, ah, não, mas não pode comparar porque ele tem mais estrutura, mais dinheiro, não me importa. Ou seja, como você, dentro do seu conhecimento científico, vai abordar esse problema, essa demanda, de uma maneira original, que você consiga ser competitivo e ser atrativo para todo mundo, sim? Ser atrativo também para os diferentes. E, logicamente, o que eu falei no começo, a ideia de querer empreender, sim? eu quero ver a minha ciência aplicada, tá? Pode não ser o professor principal, pode ser um pós-doutorando que está há muito tempo trabalhando nisso, pode ser alguém que já decidiu empreender e está bem no começo, é isso que a gente procura. América Latina inteira, a gente seleciona 20 projetos por ano para passar por um processo que agora, daqui a pouco, vou falar. Como eu falei anteriormente, também a gente faz em paralelo a esse explore científico, faz o explore de negócios, onde o que a gente procura é um conhecimento complementar à ciência, sim? São conhecimentos totalmente diferentes, são habilidades diferentes, então a gente procura nessas pessoas que querem empreender, que querem impactar o mundo, sim? Que querem fazer isso, que querem estar dispostos a dedicar a vida a isso, a que isso seja um projeto de vida e que tenha esse conhecimento complementar a ciência para, de alguma maneira, ensamblar isso em uma empresa só. E a gente também seleciona 20, 23 empreendedores e negócios para, empreendedores e empreendedoras de negócios para se somar ao Ignite, que é a segunda etapa, uma vez que a gente faz a seleção de equipes científicas, e isso é, equipes científicas e seus projetos, e aí, isso é importante ressaltar, a gente não investe em projetos, pode ser o melhor projeto do mundo, que se a pessoa que pensou isso não vai junto, digamos, não está junto aí, não está no comando, não vamos investir, a gente investe em equipes, não em projetos, então, a gente seleciona essas equipes científicas e seus projetos, selecionamos empreendedores e empreendedoras de negócios e passam na segunda etapa do Ignite. O Ignite está dividido em duas etapas, uma primeira etapa de três meses, onde a gente leva diferente de conteúdo, alguns mais comuns, ah, Canva, demonstração de resultados, coisas assim, mas o mais importante aí é que tanto as equipes científicas como os empreendedores e empreendedoras consigam entender qual que é a lógica dentro do Venture Capital e como tem que ser desenhada essa empresa para maximizar as probabilidades e sucessos daquela empresa. E eles interagem todos com todos. Os 20 projetos com os 20 empreendedores, 25, têm liberdade para interagir, intercambiarem, contarem os projetos, darem ideias e tudo mais. E aí o que acontece então é a transformação do projeto em si em o início de startup, o início de ideia e o mais interessante é que entendendo a importância de ter ciência e negócios na mesma empresa e andando de mãos dadas e muito bem comunicadas, eles acabam se escolhendo mutuamente. Então, as equipes científicas escolhem um empreendedor e o empreendedor tem que escolher eles, digamos, tem que ser mútuo. A gente brinca que é um Tinder de ciência e negócios, digamos, mas é mais ou menos isso, né, os dois têm que dar, não sei nem como é, mas tem que dar like e aí eles se juntam e a partir daí eles montam a empresa, sim. Uma vez montada a empresa, bom, a gente faz uma nova seleção desses projetos, esses 20 projetos a gente não necessariamente investe em todos, poderia, não tem um número fixo, mas normalmente a gente investe em ao redor de 10 projetos, sim. Isso vai depender de toda a avaliação que a gente como time da GridX faz durante esses primeiros três meses de participação, sim. E depois, uma vez que eles formam a empresa, a gente decide de investimento, eles formam a empresa e a gente investe o primeiro ticket em troca de uma participação na empresa, que é de 25%. Então, são 200 mil dólares pelo 25%. E a partir daí, eles trabalham também um tempo e mais ou menos durante o investimento, porque é feito em duas partes, eles trabalham mais três meses para melhorar ou refinar esse planejamento de em que vai ser investido esses 200 mil dólares, como eles vão usar esse dinheiro e como eles vão trabalhar. E, a partir daí, a gente conecta essas empresas com o mundo. Um pouco para que vocês tenham ideia dos números da GridX, temos 56 empresas hoje criadas e investidas desde 2017 que a gente vem fazendo isso. 70% das empresas têm ao menos uma fundadora mulher dentro das fundadoras. isso é super por fora de qualquer indústria, digamos, na indústria de empresas normais, quando você vai para o venture capital, inclusive, na parte de tecnologia, esse número é bem menor, mas é tipo 30, menos de 30%. Então, aqui, você teve um impacto nessas 56 empresas hoje tem mais de 650 pessoas trabalhando. O valuation, essas empresas hoje avaliadas e da última avaliação, da última rodada do investimento, está avaliando mais de 500 milhões de dólares. A gente investe biotecnologia, se bem parece muito acotado, é super amplo, agroalimento, saúde, diagnóstico, clima, ferramentas que são ferramentas transversais da biotecnologia e como impacta dentro daqueles objetivos da ONU, como nosso portfólio, ou seja, a captura de carbono tem 17% do nosso portfólio que tem impacto nisso. Redução de custos de saúde, 36% do portfólio, e assim vai. E investimos em seis países diferentes até agora. A gente ia na México Chile, Brasil, Uruguai e Colômbia. Então, esse é o nosso modelo. A gente está abrindo o Explore Científico para projetos cientistas, equipes científicas e seus projetos se inscreverem, vai abrir agora em setembro e vai até fim de janeiro, começo de fevereiro. Na parte de negócios, a gente abre um mês mais tarde, em outubro, e vai até um mês mais tarde, fim de fevereiro. E o Ignite, que é aquele processo onde, sim, a gente tem encontros semanais, que são de noite e tal, que é o trabalho, uma vez selecionado, aí vai entre abril, abril e julho, em julho a gente decide o investimento e depois continua trabalhando mais alguns meses e depois a gente conecta com o mundo. Aqui tem meus contatos, foi meio rápido, mas é isso aí que eu tinha para apresentar um pouco o modelo, o que a gente fez, nosso histórico, as diferentes formas de empreender. Espero que tenha entendido, se não, fico à disposição para perguntas. Pronto, foi perfeito, foi perfeito. Quando você me apresentou isso pela primeira vez, eu realmente não conhecia nenhum fundo que operasse dessa forma. E eu estou vendo aí, até pelos resultados que você mostra, já são 500 milhões de dólares, até 2,5 bilhões de reais em valor de mercado dessas empresas e isso não é pouca coisa, isso é só para botar contextualizar, a Raizen, que é um gigante, tem de valor de mercado um bilhão de dólares, ou seja, vocês aí nessa lógica, nessa lógica, nesse princípio, estão realmente fazendo uma geração de valor incrível. Bom, eu queria deixar aí aberto para as perguntas e para as questões, mas sem dúvida nenhuma eu não ia querer deixar aí a experiência dos nossos Lucas e a Larissa está aqui também, ela entrou, agora eu vi, agora não, lá no início, não sei se ela está aí ainda, não sei se ela está lá. Estou aqui, estou aqui. Cadê a Larissa? Aí a Larissa, Larissa, eu queria que vocês aí, pô, acabou, né, isso de acontecer, não é isso, Fran? Os meninos acabaram de ser investidos, eu falei um pouquinho, Larissa, no início, obviamente eu conheço o trabalho deles, eu acabei conhecendo a Larissa também por outro caminho, ela estava em um outro fundo, no Vesper, de pessoas também que estiveram aí no laboratório, foi muito bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, se o Fran está falando a verdade, se ele está exagerando, se é isso mesmo, qual a experiência de vocês, qual a expectativa? Eu posso ir primeiro aqui, mas antes de mais nada, eu queria te agradecer aí, por fazer essa conexão entre nós e o Fran, a Grinix, e seu apoio de sempre, e Fran, obrigado pela apresentação aí, e oi de novo, não tivemos uma reunião mais cedo hoje. Então, acho que hoje a gente pode falar com alguma experiência que empreender não é fácil, e nesse setor de biotecnologia, eu acho que pelos fatores que o Fran mencionou aí, pelo prazo de desenvolvimento, custo, tudo muito caro, é ainda mais desafiador. E assim, falando um pouquinho da nossa história, o Gonçalo mencionou aí, lá em outubro de 2020, nós traçamos um plano, eu e o Miranda, e resolvemos pedir demissão para empreender. E assim, uma semana depois, o nosso plano já tinha ido embora pela janela, sabe? Enfim, não vou, a história é longa aqui, mas, muito rapidamente, nós vimos a importância de recursos, né? No começo, ali é muito difícil você gerar uma constância, um fluxo de caixa, onde você consegue tirar ali, que seja seu salário, mensalmente, e a vida não para, você tem as suas despesas, o carteiro não para de trazer os boletos, então, não é brincadeira, né? E nesse setor, especialmente se você, se no seu negócio, como no nosso, você tem um prazo de desenvolvimento mais longo, torna tudo mais desafiador, né? Eu acho que no Estado de São Paulo, a gente tem esse suporte da FAPESP e outros programas aí, que são sensacionais, muitos lugares você não tem essa disponibilidade, mas eu acho que não se encaixa a todos os projetos, né? E no nosso caso, eu acho que isso é verdade, porque, especialmente por causa dos prazos, né? Às vezes você vai ter uma transição aí de 12 meses entre uma fase e outra, né? E aí? Então, assim, eu acho que o papel do capital privado é essencial, né? Para o desenvolvimento de empresas de biotecnologia, e aí, nesse, nesse assunto aí, eu acho que a Gridix, hoje, né? Na minha opinião, é a referência na América Latina, né? Assim, e por vários motivos, né? Durante essa trajetória nossa aí, você ouve muitos jargões, né? Um deles é o smart money, né? É o dinheiro inteligente. E no caso da Gridix, isso é muito verdade, né? O aporte deles de capital é apenas uma fração do que eles trazem, né? A equipe, primeiro começa pela equipe deles, que é fora da curva, né? Não são, pelo menos que nós conhecemos, não são muitas pessoas, né? Mas todos excepcionais, né? Conhecem a trajetória, o que tem que ser feito, né? Para uma tecnologia sair do laboratório e chegar no mercado muito bem, até porque eles já fizeram isso várias vezes. E aí, eles têm esse programa, né? O Ignite, que são três meses e é sensacional. Basicamente, o que eles fazem é desconstruir seu projeto, né? derruba tudo e começa de novo, né? Com o objetivo de aprimorar, né? Construir da melhor maneira possível e, em conjunto, eles fazem aí o casamento, Tem o, como o Fran disse, tem o Tinder aí com os empreendedores e foi onde entrou a Larissa Viana aí, que é outro fator aí que mudou completamente no nosso negócio, né? Durante esses quase três anos aí, eu e o Lucas Miranda, nós vínhamos tentando fazer as duas coisas, né? Então, desenvolver a tecnologia e, ao mesmo tempo, buscar projetos, conversar com empresas e é inviável, não tem como, né? Acho que o cientista tem que ter tempo para focar ali, né? Na bancada, conseguir pensar a respeito e não dá. Pelo menos, essa minha experiência, eu não acho que dá para fazer as duas coisas, né? Você vai acabar não fazendo nada bem feito. Então, assim, esse conceito que eles têm de trazer o empreendedor é fantástico, acho que é essencial e acho que é isso, assim, recomendo fortemente para todo mundo da área aí que tem vontade de empreender, eu acho que o programa por si é sensacional e só tenho a agradecer e agradecer a Fran, o time da Gridax todo pela confiança e estamos juntos, vamos embora trabalhar. É até difícil falar alguma coisa aqui, o Parreiras abordou o tema de forma tão completa, né? Mas, mas, um ponto que eu gostaria de reforçar é essa ideia de startup é que normalmente a gente tem um projeto meio cru no início, Você tem uma ideia, você tem a ciência e você sabe onde você quer ganhar dinheiro, mas a interpretação nossa sobre como o mercado funciona é totalmente incompleta, digamos assim, por isso que o Parreiras mencionou que a gente, nosso plano foi por água abaixo, porque é isso, o mercado não é tão fácil de ser compreendido como a gente pensa, então, uma das coisas que a gente faz quando entra nesse InveNight é isso, a gente é sabatinado para a gente pegar essa ciência que a gente tem e analisar ela de todas as formas possíveis, a gente fazer nosso advogado do diabo, ver todos os defeitos que tem nessa tecnologia, o que a gente pode mudar, como que a gente vai mudar a narrativa e basicamente eu e o Parreiras a gente consegue ir até um certo ponto, nós somos cientistas, nós não somos vendedores, então, quando a gente teve a oportunidade de conversar com a Larissa pela primeira vez no próprio Ignite, as visões eram completamente diferentes e agregavam muito ao nosso projeto, a gente teve uma, a gente tem hoje uma evolução de qual que era o início do nosso programa, como que a gente via a Pax Arms e hoje como a gente vê a Pax Arms e é totalmente diferente baseado nessa pressão que agrega esse espaço do outro lado com a gente como cientista, empreendedor e da mesma forma o empreendedor que vem enxerga valor naquela tecnologia de você, primeiro você precisa convencer o empreendedor a acreditar na sua tecnologia, então, são três meses muito intensos, difíceis, noites mal dormidas, mas é o caminho que eu enxergo de forma mais natural para uma startup crescer, então, também eu só tenho a agradecer por toda essa experiência que eu vivi e ia estar só no começo, tem muita coisa para fazer. Excelente, Lucas, Larissa, manda bala. Vamos lá, bom, acho que os Lucas já falaram praticamente tudo, reforço os comentários deles, a experiência com a Gridix está sendo incrível, como o Gonçalo mencionou, eu vim de outro fundo, trabalhei dois anos na Vespera aqui no Brasil e conhecer a Gridix e ter essa base como outros fundos de Venture Capital trabalham, está sendo muito interessante, realmente eles têm uma abordagem muito diferente de tudo que eu conhecia no mercado, em especial aqui no nosso território no Brasil, é bem fora da curva deles de trabalhar, até comentei com o time da Gridix uma vez que eles têm uma abordagem extremamente humana, eles não esquecem o fator humano que existe dentro da startup e isso faz toda a diferença, eu particularmente acho isso sensacional e a gente escuta muito o Venture Capital falando que investe não é no projeto, é nas pessoas, é na equipe, mas a gente escuta isso de todos eles, mas acho que a Gridix leva isso para outro patamar, a gente realmente sente que é na gente que eles estão acreditando e isso move a gente de um jeito diferente, é muito bacana, e até eu acho que o Gonçalo e o Fran nem conhecem muito essa minha trajetória, mas eu tinha tudo para ser uma cientista, quando eu saí do ensino médio, meu sonho era ser cientista, eu queria entrar na universidade, não sair nunca mais, queria fazer graduação, mestrado, doutorado, virar professora, virar pesquisadora, mas eu me frustrei muito cedo na pesquisa, eu entrei na iniciação científica no segundo semestre da faculdade, e eu nunca me esqueci que eu estava lá passando minhas amostrinhas no V visível e eu ouvi duas doutorandas conversando do meu lado, e aí uma doutoranda falou para a outra, e aí, vai defender a tua tese, e o que você vai fazer depois? E aí a doutoranda respondeu, vou virar um problema social, eu nunca me esqueci, se eu pensei, não é isso que eu quero para mim, não, qual que é o meu lugar, então, na pesquisa científica, como que eu vou contribuir para o avanço científico no Brasil e no mundo, então foi a partir dali que eu liguei a antena, cara, não é, talvez existam outras formas de fazer a ciência acontecer, o que existe além do caminho tradicional que todo mundo conhece, então eu acho que fica a provocação, fica o convite para todo mundo que está na pesquisa, continuem na pesquisa, a pesquisa é um caminho incrível, que eu admiro muito, mas durmam com essa ideia da Gridix na cabeça, pensem um pouquinho o que seria o caminho alternativo de vocês, que eu acho que é um caminho doloroso, desafiador, mas vale cada segundo. Clarissa, genial, sensacional, pessoal, alguém gostaria de comentar, de falar, pô, eu estou achando simplesmente fantástico, e a gente, Fran, aqui, você realmente juntou, né, as várias visões, eu, pessoal, extremamente sincero, o que, rapaz, é muito bom quando o pessoal, né, não, 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 como é que se diz, não mede palavras, é aí que a gente entende o que é a verdade, eu estou adorando, adorei aí o que eles falaram, os Lucas eu conheço bem, eu sei o que eles, é isso aí mesmo, a Larissa, eu já conheço também, já sinto, né, conheço há muito tempo, foi também uma relação de primeira vista, né, foi fantástico, Larissa, como é, eu estou achando genial, pessoal, alguém gostaria de comentar, eu sei que a gente no laboratório, Fran, está também trabalhando, sabe, com outras startups, eu acho que essa sua abordagem, que a Larissa aí, ressaltou, os meninos também, de aposto na pessoa, e o resto vem, eu acredito nisso totalmente, e outra coisa aí, que eu acho também, extremamente importante, é vamos, vamos começar do começo, já que eu tenho as pessoas, já que eu tenho as ideias, vamos desfazer, esse caminho potencialmente errado, e começar de novo o direito, eu adoro essa ideia, não ter medo de jogar para trás, uma coisa que você gastou muito tempo, muito trabalho, muito esforço, mas está errado, eu adoro isso, Jorge, manda bala, Jorge é outro, ele trilhou aí, Larissa, como você estava comentando, foi até o fim da ciência, né, mas trilhou um outro caminho de, manda bala, Jorge. Só comentar um pouco, Gonçalo, aí também, dizer que eu achei muito interessante, aí o modelo de trabalho da Gris, eu tinha até anotado aqui do lado, né, porque estava apresentando, mas qual que é o diferencial, em relação aos outros venture capitals, e aí você logo entrou na questão, de pegar os 20 cientistas, pegar os 20 empreendedores, e colocar juntos, aí eu percebi que, que é realmente um pouco diferente, e, bom, Gonçalo comentou, eu saí aí do laboratório dele, da Unicamp, e fui para a iniciativa privada, trabalhar no Senai, desde 2016, e acabei de chegar aqui no Cimatec, né, tem dois meses, e eu estou naquela fase de ambientação, e de perceber que, quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu não conheço nada, ainda aqui do Cimatec, mas que apresenta ali, uma visão de trabalho, e de futuro, e de perspectiva, que é extremamente interessante, e do Science Park, que vai ser criado, no Cimatec Park, com participação da Unicamp, com participação de startups, então, acho que, que vale a pena aí, num futuro, Gonçalo, próximo, a gente colocar, o Fran também, em contato aqui, com o ecossistema do Cimatec. era só isso, agradecer, vou deixar meu e-mail, aqui no chat, Fran, e o Gonçalo, aí, é uma ponte, entre Unicamp e Cimatec, e eu faço esse intermedicamp, meio de campo aqui, com as equipes da Unicamp, também. Excelente, Jorge, excelente, eu concordo, acho que vale a pena, sim. Ó, temos também aqui, eu estou vendo aqui o Fábio, que também, né, fez empresa, é isso, Fábio, quer comentar? Pois é, Gonçalo, eu acho que é a segunda, a palestra do Verde do Fem, né, encontrei também no, no prêmio, de empreendedores do ano, do Mercado de Biotec, e, eu fico pensando, como teria sido minha trajetória, se eu conhecesse uma empresa, como a Grigio, que sente-se, né, então, a gente passou por todo, todo o sufoco de, do que ele falou, primeiro produto, aí, começar um pouco de dinheiro, colocar um segundo produto, e isso é muito complicado para o mercado de biotecnologia, a gente começou a ECA em 2016, e, naquela época, ninguém sabia como que era uma empresa de biotecnologia, né, uma startup de biotecnologia, era todo mundo pensando em modelos muito parecidos com empresas de aplicativo, então, o mercado de bioteca tem as suas necessidades especiais, e, e para superar elas, é um desafio muito grande, e, assim, trazer esse tipo de experiência, eu acho que é muito interessante, porque várias vezes a gente estava para crescer, principalmente na onda da pandemia, e aí a gente caía numa barreira regulatória, né, uma barreira comercial, que não ajudava a gente a desenvolver o projeto, então, é, esse tipo de iniciativa é muito proveitosa, assim, para o Hub como um todo. eu queria complementar isso aí que o Fábio falou, eu acho que aquele seu gráfico, quando você confronta, né, aquelas duas curvas, eu acho aquilo simplesmente genial, e o que o Fábio aí acabou de falar, é um grande problema quando uma empresa, na realidade, ela tem a composição de startup, mas ela, ela precisa de ter um comportamento econômico de uma pequena empresa, né, com um produto que não é você vender pão, você vender gasolina, você vender alguma coisa, né, fácil de compreender com um mercado grande, é, como o Fábio acabou de falar, você faz uma coisa, deu certo, mas não é o suficiente, para te capitalizar, para os próximos passos, precisa de ter, né, o cara por trás, que entenda, que organize e que, como é, Lucas, que paga os boletos, né, não tem jeito. E é muito mais que isso, porque essa pessoa de negócio, primeiro, obrigado pelas palavras dos Lucas, da Larissa, o Gonçalo, também é tudo um orgulho, ver que a gente, desde 2021, está começando, que começou a fazer esse trabalho, o outro dia eu vi as primeiras duas pessoas contratadas, fora os founders, outras pessoas contratadas, num projeto aí, também no Unicamp, então, está, é super legal, mas, muito mais que, que, que essa parte de, da parte da administração, o nexo e a leitura, que uma pessoa como a Larissa, esse papel da Larissa, é fundamental, para a gente desenvolver, uma solução, acorde ao que o mercado, vai precisar. Então, ela, vai ser a pessoa responsável, de estar fazendo, essa interação, esse meio campo, indo e voltando, constantemente, para que o desenvolvimento, uma vez que feito, porque vai levar tempo, chegue ao mercado, de uma maneira, muito mais fácil. vamos, então, o trabalho dela, é de poder ler, ok, quais que são os setores, que a gente pode atuar, aonde que a gente, pode chegar mais rápido, como, qual o desenvolvimento, que eu tenho que fazer, laboratório dentro, para chegar, da melhor maneira possível. Então, o papel, não é um papel, administrativo, não é contratar, um contador, não é, é, é ter uma visão, comercial, daquilo que está acontecendo. Sim. Perfeito, perfeito. Lucas. Não, eu só queria acrescentar, nisso que o Fran mencionou, né, da visão do empreendedor, que é diferente do cientista. E aí, só um exemplo prático, a Larissa, entrou para o nosso grupo, nós já estávamos no Ignat, acho que é um mês e meio, algo assim, e nós já tínhamos ali, né, o nosso pitch, né, a nossa fala ali, para vender o nosso projeto, e tudo, e basicamente, ela chegou e falou, não, não, joga tudo fora, vamos conversar de novo. E, e aí no começo, é, obviamente nós resistimos, mas é sério, nós costumamos chegar aqui, vamos refazer, e ela disse, sim, temos o que fazer. E, e é isso, né, e no fim ela estava 100% certa, é o que tinha que ser feito, e o Fran pode falar aí, que, né, melhorou muito, é, mas é difícil enxergar, porque é uma divisão totalmente diferente, né, empreendedor, empreendedor, cientista ou cientista, então, essa iniciativa da Gridex, nesse aspecto também, acho que é fantástica, e essencial, né, para o sucesso do negócio. Lucas, é, Fran, Larissa, galera, e a gente hoje de manhã, talvez estivés tratando disso, é outra coisa, genética de levedura, eu sei que a gente insistiu no erro, por dois anos, exatamente, porque, mas nós já fizemos a levedura até aqui, vamos dar tudo, trocar, era a hora de jogar tudo no lixo, e para jogar no lixo, você não pode ter amor a seu conhecimento, e o cientista, ele ama seu conhecimento, quer dizer, ele, se depender do cientista, ele vai exigir que o mercado, né, compre aquilo que ele acha maravilhoso, aí é que entra uma Larissa e diz, epa, peraí, meu amigo, o mercado vai comprar o que ele quer, o que a gente vai fazer é ajustar seu conhecimento, sem você ter que perder o amor pelo que você faz, né, mas para fazer, né, Fran, como você falou, esse novo tinda, entre o cientista e o mercado, Fran, meu amigo, está com você aí a palavra final, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, agradecer, por ter me apresentado ao Lucas, em outubro, acho que foi em outubro do ano passado, que a gente se conheceu, hoje, é mais uma empresa investida, por também conhecer a Larissa, eu acho que tem um potencial enorme, cada vez me entusiasmo mais, quando eu vejo eles trabalhando, e tomara que a gente possa continuar colaborando, ou ajudando a ciência a sair do laboratório e chegar no mercado, é o que eu acho que a sociedade, em definitiva, precisa, e estou super à disposição, Jorge, quando quiser, eu visito vocês, vou provar, eu estou para isso, e qualquer dúvida, aí tem meus contatos, o Monsanto tem, eu estou, muito obrigado, obrigado por tudo. Fran, muitíssimo obrigado, pessoal, muito obrigado aí, todo mundo, a semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho, um pouquinho do tema, mas não do objetivo, os colegas aí da engenharia elétrica, eu vou apresentar um centro de célula de combustível, que na minha visão, é um futuro incrível, você converter o biocombustível, em eletricidade, para aproveitar a eficiência do motor elétrico, mas mantendo o biocombustível como uma verdadeira bateria, então isso conecta a bioenergia, o que a gente faz, como, aí, Larissa, exatamente, o cara quer o carro elétrico, o que você quer carro elétrico? É sexy, meu amigo, se está certo ou se não está, eu não sei, mas o cara quer, mas ele tem que usar o etanol, porque o etanol faz sentido, então tem aqui o cientista de um lado, o mercado do outro, e eu acho que o nosso papel é fazer essa conexão, pessoal, boa tarde a todos, Fran, parabéns, brilhante seu trabalho, é sensacional, e você está em casa aqui, pode...